Atrás, atrás tem mó treta ali, ó. Quem é que subiu? Eu. Cuidado com a treta lá atrás. É tu que tá com o facão, André? Olha o cara ali, ó. É assim que foi, ó. Nossa! Toma! O André veio na fuga! Olha o cara aqui dentro! Boa, boa! Easy peasy, lembra uns quiz. Vamos ficar andando, vamos ficar andando. Aqui é o machado ou o facão? Opa, o que é? Tá, peraí. Só clicar com direita. Vem cá, 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 vem cá. No bom, Amarelo, boa. Aí, peguei. Boa, valeu. Nossa! Foi no fundo reflexo isso, ó. Lá na ponta, lá na ponta. Morreu. Tem um aqui que vai morrer pra mim agora. Só que ele mata um cara. Cadê ele? Eu vi isso, cara. Tem alguém ali embaixo? Que que você puta aqui? Toma! Eu levei um tiro lá de baixo, cara. Toma! Chute de Smith Carbine no meio do nariz. Ó o cara, cara, cara. Morre no chute, cara. Chuta, chuta ele também. Não, eu vou chutar ele. Onde? Corredor, 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 corredor. Subi, subi. Subi, tá cheio de cara aqui em cima. Ah, merda. Meu Deus. Nossa, olha quanta gente aqui, velho. Tudo morrendo no vietnamite, ó. Boa! Aí. O que você? Ai! Tem um cara na frente, na frente do navio. Nossa, eu dei um machado. Cheguei. Cheguei. Nossa, velho. Caí igual um... Igual um vietnamita, velho. Eu cheguei na voadora do machado lá, né? O cara caiu da árvore no... No... No cima do mal. Ô André, vamos de machado aqui nós três. Tá. Tá pra te ver. Tá. Esse cara, esse cara vai morrer. Pum! 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 Opa! Opa! Jogo aqui. De novo. É dar mais... Que eu chamo... Machado. Não. Regulando ele. É um maluco falando. Parece que ele é um... Parece que ele é um caipira. Falando todo estranho. Mais um. Nossa. Trancou o cara no canto ali, hein? Esse aqui vai morrer. Um cara lá embaixo. Vou buscar aquele... Que esse cara lá embaixo. Cuida até entrar aí. Matou de machado. Matou facão. Tá. Tô vendo o Schmidt Carvaine aqui, isso é perigoso pra mim. Não, pera, sou eu, sou eu, sou eu. Foi mal, velho. Eu tava com sangue no isole aqui, nem eu vi direito falando. Sting, onde é que você tá vendo o Enem pra meu nome, ô boçal? Pega ele, pega ele, pega ele. O cara não sabia onde é que mirava, vamo, vamo, vamo juntar. Aqui, aqui fora, aqui fora, aqui fora. Ele tá correndo, ele tá correndo. Por baixo ou por cima? Atrás. Aqui, 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 aqui. Tem outro aqui. Peguei. Ah, me matou. Peguei o machado, peguei. Fica no salão aí, fica no salão aí. Cheguei. Cheguei. Ó o cara aqui. Cara aí, cara aí, cara aí. Morreu. Pegar o isque lá no... Pegar o isque lá no... No quartinho aqui. Não, voltei. Tô aqui no... Tô subindo. Tá, tá limpo aqui. Não. Não, tá não, tá não. Puta. Tem outro. Toma. Boa. Pega o isque aqui embaixo, pau. Opa. Dinamite. Sai. Nossa, tem cheio de cara ali embaixo. Meu Deus, tem um cara aqui. Embaixo ou em cima? Sai, 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 sai. Eita, eita. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Não. Cara, meu buraco ficou sentado, cara. Olha, olha aqui em cima meu personagem sentado. Meu Deus. Olha quanta gente ali em cima. Matei duas. Vou jogar uma dinamite zona... Lindo aí dentro. Matei três, cara. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Tem um pouco aqui fora, tem um pouco aqui fora. Cheguei. Esquerda. Ah, não. Batei. Oita, porra. Vem pra frente, vem pra frente. Tem uns caras aqui na frente. Calma aí, putão. Eita. Opa, tem uns caras lá, 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 lá. Tô, tô, tô pegando a casa. Peguei, peguei, peguei. Aí, facão, facão vai comigo lá. Tá. Aqui, atrás, atrás. Tô voltando. Morreu, morreu. Nossa. Pum. Não, me soltou um tiro, cara. Hahaha. Nossa. Boa, Paulo. Ó a marca. O que é o Robert? Mata o Power. É. Lá na ponta. Lá na ponta. Calma aí, cadê? Eu desci pra pegar o isque. Boa. Na ponta, na ponta. Cuidado. Lá do... Morri, morri. Morri, morri. Na caixa amarela, na caixa amarela. Aí. Mata, 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 mata. Boa. Chuta a minha bala aí, balé. Morri. Caixa amarela, caixa amarela. Tem cara na caixa amarela. Ah, peguei. Aí, boa. Abre, 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 abre. Sai, feche. Tem os cara que ficam com a arma de longe. Ai, sai, sai, sai. Ai, corre. Eu vou abrir a caixa de novo. Vou pegar o coach Walker. Vem aqui na caixa, rápido. Puta merda, morri. Tá, eu tô chegando aí, mas eu tô na merda. Tá, eu abri a ca... Pegou ela já? Tá, tá, tá. Opa. Tá subindo um cara, tá subindo um cara aqui, ó. Morri, merda. Vem o meu merda. Pera lá. Não, zigue-zague. Ele deve tá em último aqui no negócio. Deixa eu ver. Se ele fica agarrado na escada, o que que é? Aquele o quê? Fica agarrado na escada, as vezes, o que que é? Sei lá, eu sei que eu tô pegando isso. Tá bom, tudo mal. Caraca. Chutando ao pai do facão, velho. Saio passando e derrubando, hein. Mais um. Opa. Outra aqui fora. Esse. Acho que tô escutando tiro aqui. Tá, Lucas. Volta aqui. Mais um. Mais um. Mais um. Mas não baixar. Mais um. Mais um. Ahahahah. Caraca em cima. oi 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 nossa olha quanto eu tô levando a nossa matei um monte até que eu tenho três cara do azul aí Opa Henrique, olha quantas pessoas que matou 30 pessoas Opa, mais um Mais um, mais um E vocês Nossa Que idiota Caiu direitinho Aqui Vamos lá! Aspireta aqui ó! Toma! Toma você também! Tô levando todo mundo! Mais um! Tem um cara aqui fora, tem um cara aqui fora! Olha a treta aqui pau! Tchau!